Tá bom? Tá. Mas come o seu nhoque de polvo. Ah, mãe, tá bom. Esse polvo não é estipetante, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça dele, né? Não tem cabeça. Isso aí é só as perninhas do polvo picada. E a cabeça dele tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. Por quê? Pra gente poder comer, senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? Pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a cainha. Ninguém come também. Ninguém come a galinha? É, é os animais. É? É. Mas vamos comer, o nhoque. Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá. Nem polvo é os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Por que eles morrem? Pelos são os animais. Pelos são os animais. Pelos são os animais. Pelos são os animais. Melo o isso. Então, quando a gente comeu os animais, eles morrem. É. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. Por isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais sempre tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Eu tô emocionada com você. Eu tô fazendo uma coisa lindo. Então come. Não precisa comer o polvo não, tá? Tá bom.